A bicicleta que o David José usava para ir ao trabalho ficou retorcida. O funcionário da Comurg estava a caminho da garagem da companhia quando foi atropelado e arrastado por cerca de 60 metros na GO 070, em Goiânia. O David trabalhava na Comurg há cerca de 15 anos e todos os dias ele fazia o mesmo trajeto. Saiu do setor Bandeirantes, em Trindade, passava pela GO e seguia até a Comurg, onde ele trabalhava. Hoje foi mais um dia comum. Ele saiu de casa por volta das 5 e meia da manhã e quando foi atravessar a GO 070, segundo a polícia, ele foi atropelado. Segundo os vestígios aqui no local e a própria polícia, é possível que o autor desse atropelamento estivesse em alta velocidade. O fato de não ter prestado socorro é uma agravante, né? Porém, todas as investigações irão para o fato de que, como ele evadiu do local, possivelmente ele estava em flagrante, quer dizer, ele havia embriagado. Apesar do acidente ter acontecido bem perto da barreira da polícia rodoviária estadual, não tinha nenhum policial na pista no momento do acidente. A família busca por respostas. Eu quero que ele seja punido. Eu quero, primeiramente, que ele seja identificado. A Getop, eu não sei se é a Getop, não sei quem vê essas câmeras, das 10 para 6 até as 6 e meia. Se puxar a câmera, vai ver. Porque pelo que fizeram com ele arrastar, o carro tem que estar quebrado, alguma coisa. Tem que ter colidido o carro, puxar as câmeras. O Miguel era colega de serviço da vítima e notou a falta dele nesse domingo, porque o David não costumava atrasar. O funcionário da Comurgue lamentou a perda do amigo. É uma perda muito grande. Nós todos da Comurgue estamos muito tristes e contornados com esse acidente, sabe? Esse fato aí, sabe? E a pessoa que fez isso, né? Foi muito covarde, né? Ele podia ter parado, né? E dado socorro. Nós arrastamos quase 100 metros de distância. Então, isso está deixando a gente muito triste, muito, assim, sabe? Que é a justiça, entendeu? Até agora, a polícia sabe que David foi atingido por um automóvel de cor prata. As imagens de câmeras de monitoramento da rodovia foram solicitadas pela polícia civil e podem ajudar a identificar o autor do acidente. Ele vai responder por homicídio com as agravantes de omissão de socorro e fuga de local.